Oi gente, e aí gente, tudo bem com vocês? Tá tudo certo? Bom, o vídeo de hoje é mais um Ana Responde aqui no canal E eu sempre fico super animada pra fazer esses vídeos Porque eu sinto que a gente fica mais próxima, sabe? Quem me acompanha desde o início do blog Eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu fazia aqui no canal era de Ana Responde Eu vou até colocar um trecho de um vídeo bem antigo aí pra vocês verem Eu acho que se eu pudesse voltar atrás, sei lá Qual a sua religião? Vocês vão familiarizar, eu sou bom desmantelar Pra que eu contei isso? Eu acho que eu sou louca Um dia, gente, um dia, anotem, anotem aí Sei lá, eu não tinha pensado nisso? Gente, é viciante, é viciante Eu achei sacanagem, eu tenho dúvida Eu vou, tipo, abaixar a cabeça e pedir desculpa, sai correr Macarrão! E como eu disse, eu sinto que a gente fica mais próximo E eu postei uma foto lá no Instagram, né? Pra vocês mandarem as perguntas de vocês E eu não li ainda, não sei qual que vai ser o tema, assim, desse vídeo Não sei quais serão as perguntas Mas estou super animada pra gente ter esse momento mais juntinhas Ah, e antes de tudo, se você gosta desse tipo de vídeo Já clica muito aqui em gostei Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos As próximas dicas que estão por vir E também me conta aqui nos comentários se você gosta pra eu trazer mais, tá bom? Ah, e tem várias perguntas aqui sobre umas coisas mais atuais, assim, que estão acontecendo na minha vida E aí o legal desse tipo de vídeo é que a gente, tipo, bate esse papo e coloca o papo em dia mesmo, né? Natália Donato, agora que você está aprendendo a tocar Vai gravar um cover pra nós e colocar aqui no canal Beijos! Um beijo pra você! Então, eu vi que tem várias perguntas aqui sobre isso E, gente, assim, primeiro a gente precisa aprender, né? Eu preciso aprender tanta coisa ainda Mas, como eu disse pra vocês, eu quis aprender a tocar o culelê Mas como um hobby mesmo E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês É que eu realmente estou gostando muito Toda vez que eu começo a tocar, eu esqueço de tudo Eu só consigo ficar focada naquilo e isso me faz muito bem Porque eu consigo relaxar, eu consigo focar ali no instrumento e tal E eu estou gostando muito E quem sabe, né? A gente pode fazer um vídeo aqui pro canal Quando eu já estiver afiada, assim, alguma música Mas se você quiser conferir alguns spoilers, assim, né? Eu tocando, é só você me seguir lá no stories do Instagram Que direto eu tô postando, assim, uns trechinhos Mas quem tá acompanhando lá vê Que eu, tipo, tô aprendendo ainda, gente Então, tenham paciência comigo E quem quiser me indicar também, é... Covers de pessoas tocando com o culelê e tal Me manda aqui nos comentários que eu quero muito assistir Juju Balândia Reis Ana, como você faz pra montar esses looks maravilhosos? Inspiração na net ou sai da sua cabeça? Manda beijos pra mim Beijo, Juju! Então, é... Gente, eu sempre gosto de pesquisar na internet, looks Inclusive, pra quem não sabe, eu tenho uma conta no Pinterest Se você quiser me seguir lá também E aí eu tenho uma pasta lá só de looks Então sempre quando eu vou me arrumar Eu gosto muito de dar uma olhada lá nessa pasta E o legal de lá é que quando você abre um look É... aparecem vários outros parecidos, assim Aí eu vou me inspirando, inspirando E eu sempre salvo Então, principalmente quando eu vou viajar, eu abro lá a pasta E fico olhando os looks pra copiar Sempre, sempre, sempre Outra pergunta aqui sobre o culelê Quanto foi o seu culelê? E se vai continuar sendo embaixadora dessa online esse ano? Amo tanto você Beijos! Beijo, linda! Eu não tô lembrando o preço exato Mas foi na faixa dos 300 reais Eu vou colocar aí pra vocês direitinho E... Se eu vou continuar sendo embaixadora dessa online? Sim! E em breve teremos novidades É... e a gente vai compartilhando tudo aqui com vocês Deixa eu ver o que mais Nossa, a pergunta que mais tem sempre quando eu faço ano todo dia Você pretende casar? Você e o Gabriel vão casar quando? Todo mundo Todo mundo pergunta Gente, quando a gente souber Eu vou contar pra vocês Mas é óbvio que a gente pretende casar Mas quando souber Eu vou estar compartilhando tudo com vocês Sa-nascimento oficial O que você faz quando se sente pra baixo? Sempre quando eu tô me sentindo mais assim pra baixo Eu gosto de tirar um tempo pra mim É... eu gosto de ficar mais off De fazer coisas que eu gosto De realmente viver a minha vida offline Assim, de cuidar de mim Essa é uma das coisas que eu mais faço E nem sempre só quando eu tô me sentindo pra baixo Mas eu sempre gosto muito assim, gente Vocês percebem que às vezes eu fico meio off lá no stories Mas é porque eu gosto muito de ter esse tempo pra mim mesmo, sabe? Bia Marques Você faz exercícios em casa com a Letícia? Eu queria muito que você fizesse hit de exercícios em casa Te amo muito Um beijo, linda Obrigada pelo carinho E você leu a minha mente Eu até anotei nas ideias de vídeos que eu vou anotando Pra gente gravar um vídeo assim Porque a gente tem uma sequência de exercícios que a gente faz em casa Que é muito legal Muito rápida E de uma forma diferente Então, se vocês quiserem Me contem aqui nos comentários Que eu posso trazer aqui pro canal, tá bom? Paula Cacimiro 2 Aninha, se você tivesse a oportunidade De ir pra fora do país Pra onde iria e por quê? Gente, isso é uma pergunta que às vezes nem eu sei responder Mas eu acho que só se fosse um lugar fora, assim, diferente Eu já iria mesmo Só pra conhecer outros lugares Porque eu acho isso muito legal Mas um lugar, assim, que eu tenho vontade É, tipo, sei lá, Nova York, sabe? Aquelas ruas, assim, tal De tirar umas fotos bem top Ou então pra Paris também Ai, gente, sério, aquela torre ali Eu me imagino lá Eu ia achar o máximo Então, assim, eu tenho esses lugares em mente É verdade, né? Pra fazer os vlogs Lógico, senão, como que vai fazer, né? Ah, Gabriela Salles Qual o seu sonho pra esse ano? Meu sonho é que o cantinho fique pronto logo, gente Pra gente começar a gravar aqui Tipo, pra valer A gente já tá gravando aqui Sem dar muito spoiler, assim, das coisas Mas eu tô doida pra ficar tudo pronto logo E já respondendo essa pergunta Se o cantinho já ficou pronto Quando o cantinho vai ficar pronto Ainda não ficou Mas estamos aí na reta final já Em breve vai ter o tour aqui no canal Então aguardem Eita, teve uma pergunta aqui Ana Carolina O Instagram dela Ana Carolina Devemos esperar uma Ana diferente em 2018 Gente, mas eu acho que a Ana é diferente todo ano Se você for pegar a foto minha Tipo assim, de 2012 Eu tava de um jeito 2013 de outro Tipo, em relação ao cabelo Porque parece que ele vai Teve a transição, né? Mas tipo, agora que ele tá natural Ele vai crescendo Então se for de aparência Com certeza alguma coisa diferente Vai ficar Mas assim Eu acho cabelo azul Gente, já pensou? Que loucura Não, eu acho muito top Eu acho o cabelo da Carol incrível Eu amo ficar vendo o cabelo da Carol Martins Mas eu não teria coragem Cabelo azul Nossa Eu acho que eu não ia saber combinar Tipo, as roupas, sabe? Não sei Acho que a pessoa tem que ter muita personalidade, assim Tem que ter a ver com a personalidade da pessoa Vida de crespa Qual sua maior mania em relação ao seu trabalho? Um beijo Beijo, linda Obrigada pela pergunta Eu acho que eu tenho muito a mania de ser perfeccionista E isso às vezes é até ruim Porque, nossa, eu sou muito, assim Eu fico me cobrando muitas vezes Mas por um lado isso é bom Que aí eu consigo, né Criar responsabilidade Fazer as coisas direitinho Só que por um lado eu me cobro demais Então, né Preciso aprender a equilibrar isso Mas eu já aprendi demais a equilibrar Nossa, eu lembro que Às vezes eu era tão perfeccionista Que tipo, se uma coisa não desse certo Eu ficava muito mal, assim E hoje em dia eu sei, tipo Controlar isso numa boa Sou super mais de boa Mas é isso Sou muito perfeccionista A Bruna Kim Perguntou Como que eu me interessei pelo ukulele Que eu falei mais, né Mas tipo, é porque o Gabriel tem E aí eu já tentei aprender a tocar violão E eu achei o violão muito difícil Por ser maior Ter mais cordas, assim Eu achei mais difícil E aí eu peguei o ukulele Eu achei ele mais de boa Mais bonitinho Pequenininho Eu gostei muito do som também Então foi por isso que eu me interessei Porque até então Antes do Gabriel ter Eu nunca tinha tocado Nunca tinha tido interesse Ana Lídia Lopes FC Um beijo pra vocês, gente Vocês de fã club São muito fofas Muito lindas E eu preciso agradecer O carinho de todas vocês Beijo Mas enfim Esse fã club Mandou a pergunta Ana, você vai fazer Ana todo dia Em junho de novo Manda beijo Beijo em junho? O que, junho? Não, eu acho que minha produção Tá falando aqui Que vai ser antes Não é mesmo, produção? Gente Gente Se tudo der certo Vai ser antes Tá? Então assim Aguardem por um Ana todo dia Manda Opa Hã? Acho que saiu algum ruído aí Gente A Edirley Cacheada Mandou assim Não foi só ela que perguntou sobre isso Eu vi que tem várias outras também Vi um post que você está fazendo Período vocacional O que te levou a fazer E como tem sido essa experiência única pra você Beijos Então, pra quem não entende É que eu tô no período vocacional De uma nova comunidade A comunidade Filhos da Misericórdia Que fica aqui em Unaí E pra quem não sabe o que é uma nova comunidade Depois dá uma pesquisadinha aí Em algum site católico Pra vocês entenderem mais Mas eu tô na etapa vocacional Que é uma etapa de discernimento Pra você saber mais sobre a sua vocação E eu tô muito feliz Muito, muito feliz mesmo Eu precisava compartilhar isso com vocês Porque quando a gente diz sim A um chamado A gente tá indo pelo caminho certo Sabe? É sinal de que a gente tá A Amanda tá ali assim, ó Não, mas isso é sério Quando a gente diz sim pra um chamado É sinal de que a gente tá escrevendo A nossa história Com muita felicidade Assim, a nossa história de verdade Sabe? Então eu tô muito feliz mesmo E eu precisava dizer isso nesse vídeo, né? Porque aí vocês vão ficar acompanhando aí Com certeza eu vou compartilhar mais coisas nos stories E é isso Pra quem perguntou Ah, e como que tá sendo essa experiência? E toda nova comunidade Ela tem um carisma A comunidade Filhos da Misericórdia O carisma é espalhar o amor E a misericórdia de Deus A todos os povos Então eu tô participando da comunidade Porque eu realmente me identifiquei com carisma E isso faz toda a diferença, né? Pra você participar de uma nova comunidade É interessante que você esteja ali Em sintonia com aquele carisma Então eu tô muito feliz mesmo E é isso Eu, Amanda Alves Perguntou Gente, ela é daqui de Nair Ela é cacheada Ela tem canal no YouTube Eu vou deixar o canal dela aqui pra vocês Em algum lugar da tela Acompanhem ela Se inscrevam lá também E ela mandou a pergunta assim Ana, o Brasil precisa saber Qual foi a coisa mais difícil que você já fez? Essa aqui é difícil Colocar lentes de contato Ou ler a bendita boca da Vandressa No desafio da leitura labial Ri muito desses vídeos Beijo Beijo, Amanda Gente, essa pergunta foi difícil, viu? Olha, eu não sei Assim, colocar a lente foi muito difícil Porque, preciso nem dizer Vocês viram naquele vídeo Que negação que foi pra colocar aquela lente É só uma lente de contato É porque assim Nossa, essas cenas vão ficar lindas Gente, você tem que me amar muito Aposto que vai ficar mó zonadão E pra ler a boca da Vandressa Confesso que também não foi uma tarefa muito fácil Não, meu filho O que é isso? Eu vou botar pra vocês Vai de novo Vou botar pra vocês ouvirem Então Deixa eu pensar Eu acho que a lente foi o complicado Porque eu tentei pôr de novo e não consegui Então, vamos ver, né? Talvez se eu fizer uma revanche aí com a Vandressa A gente pode ver qual é mais difícil Mas enfim, achei a pergunta super engraçada Roberta Jamile Se você não fosse blogueira O que você seria? Eu vi que outras meninas também mandaram umas perguntas assim Eu não sei dizer no caso de Tipo, nossa, nunca pensei em criar um blog Como eu estaria agora Isso aí só Deus pra saber Porque eu não faço a mínima ideia Mas eu digo assim Se por exemplo, hoje nada desse certo Se o blog não desse certo mais Se o canal não desse certo mais Vamos supor, eu iria fazer Eu acho que alguma coisa assim mais descontraída Tipo, sei lá Eu teria interesse em virar maquiadora Sei lá, fazer alguma coisa assim mais na área da beleza, sabe? Ou então alguma coisa mais no ramo de fotografia, vídeo, alguma coisa Teria que ser alguma coisa relacionada ao que eu faço, sabe? Aí eu acho que eu iria me encontrar E a Opscaire também perguntou Mas várias outras pessoas também perguntaram sobre esse assunto Ela falou assim também Ana, você tem vontade de fazer faculdade? Se sim, qual você se identifica e se faria? Manda beijos Um beijo Uma coisa que eu tenho interesse assim Uma faculdade que eu acho que eu teria interesse de fazer Agora falando de faculdade Se não fosse nada relacionado ao meu trabalho Seria design gráfico Eu acho muito top, sério Eu fico vendo assim as coisas e tal Eu acho muito interessante Mas também não sei E outras pessoas perguntaram Se esse ano eu vou fazer algum curso de faculdade mesmo Algum curso superior E não Porque eu acredito que esse não é o momento, sabe? E eu acredito também que você tem que fazer uma coisa Que faça sentido pra você Que se encontre com o seu trabalho E quando você sentir que for o momento Pra mim eu tô assim Super feliz com o blog e com o canal Eu acho que as coisas estão dando muito certo Eu tô me dedicando bastante Tô conseguindo trabalhar Então assim Eu tô muito, muito feliz E eu acredito que eu tenho que viver Esse momento agora, sabe? Então acho que cada coisa tem o seu tempo Vir na Aguiar Qual o seu número máximo de day after? Gente, ó Confesso pra vocês Que eu lavo meu cabelo duas vezes na semana Mas o cabelo, tipo, meu Se eu quiser ficar uma semana Tipo, lavar uma vez na semana Fica de boas, assim Porque como a raiz não é oleosa Não fica com aquele aspecto, sabe? Assim, meio... Ele fica super de boa Mas eu não gosto Eu gosto de lavar duas vezes na semana Eu prefiro, né? É em relação a, tipo O aspecto do cabelo Fica super de boa Ele se adapta super Se for muitos day after Mas, então, se é duas vezes na semana Dá, tipo, três a quatro dias de day after Por aí Lais Nelly Como está a sua rotina na academia? Ainda está malhando? Eu vi que outra pessoa que também perguntou Mas eu perdi Mas, enfim Estou sim Três vezes na semana A não ser que não dê, né? Tipo, que eu viaje alguma coisa assim Mas é isso Continua do mesmo jeito SereiaX2 perguntou O que mudou em sua vida depois do YouTube? Uma coisa que mudou Depois do YouTube, assim mesmo, né? Sem ser só do blog É que depois que você cria um canal no YouTube Tudo que você pensa Nossa, isso pode ser um vídeo Isso daria um vídeo Ou então, nossa Talvez se eu gravasse isso Ficaria legal Então, eu sempre penso no YouTube, gente Sério Tudo que eu vou fazer Na minha vida Eu fico pensando Será que isso daria um vídeo? Será que dava certo? Então foi uma coisa, assim, que mudou, sabe? No sentido, assim, mais sentimental Eu acho que depois que eu criei o canal Me ajudou muito a comunicar mesmo Porque me ajudou mais a falar em público Saber mais me expressar, sabe? Me ajudou muito, muito mesmo Lógico que, assim, ter vocês aqui É o que faz toda a diferença, sabe? Ter essa interação com vocês Faz toda a diferença A menina escreveu assim Ju, você já fez algum curso de maquiagem? Eu aprendi Que, Ju? Agora, pra encerrar Eu vou ler aqui a última pergunta Da Vanessa Leandra Quando você era pequena O que você queria ser quando crescesse? Eu acho que eu já comentei isso com vocês aqui Que desde pequena Eu não sei Eu sentia alguma coisa dentro de mim Que eu ia fazer alguma coisa Mais ou menos isso que eu faço hoje Porque, gente, sério Eu gostava muito de, tipo, inventar coisas Eu lembro que a minha brincadeira favorita, assim Da minha infância Era pegar fantasia Tipo, eu me fantasiava toda À tarde, assim, em casa Eu pegava umas fantasias Ficava vestida de princesa Colocava uns meião coloridos Uma sandália diferente Eu amava, gente Sério, isso pra mim era Me divertia super, sabe? Eu sempre gostei de inventar coisa Eu gostava muito de colocar música E ficar dublando, assim, na frente do espelho Gostava de ficar inventando as maquiagens Sério, eu sempre fui desse jeito, sabe? Que eu sou hoje Dessas coisas que eu gosto de fazer hoje Então eu sempre imaginei Que eu iria fazer alguma coisa assim Tipo isso que eu faço hoje Deu pra entender? Não sei Mas é isso aí, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu amo gravar esse tipo de vídeo Eu me sinto mais perto de vocês Que pena que não dá pra responder Todas as perguntas Mas se você gosta Clica muito aqui em gostei Que eu posso trazer mais vídeos assim Mas a Ana responde aqui pra vocês E eu vou criar também uma playlist E ela vai ficar aqui nos cards pra vocês Tá bom? Uma playlist do Ana responde Com os primeiros vídeos de Ana responde Lá do canal antigo, pode ser? Então tá bom Só não vale me zoar depois, viu? Pelos vídeos antigos Então é isso Um beijo Muito obrigada por tudo E tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto